Olá, olá, olá. Olá, camaradas de todo o Brasil. Olá, camaradas de toda América Latina. Olá, camaradas de todo mundo. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais uma transmissão ao vivo online da TV Boitempo. Este que é o maior canal de editoras da América Latina no YouTube, somando mais de 332 mil inscritos. E a gente não para de contar. Se você ainda não for uma dessas pessoas, fica o convite para ativar o sininho e receber notificações toda vez que um vídeo novo for ao ar. Convidamos vocês também a acompanharem nosso podcast, a Rádio Boitempo, com episódios novos toda quinta-feira. Basta seguir a Rádio Boitempo em seu agregador de podcast preferido e acompanhar as novidades por lá. Fica também o convite para seguirem as páginas da Boitempo no Instagram, no Facebook, no Twitter, no nosso canal do Telegram, pelo link t.me barra Boitempo, e assinarem a nossa newsletter. Todos esses links estão na descrição do vídeo. Para quem está assistindo essa transmissão de São Paulo, temos também um convite para um evento presencial que acontece hoje, dia 29 de junho de 2022. Será logo mais das 19h às 20h, na Livraria Cabeceira, onde promoveremos um bate-papo com o Roberto Elisabethski sobre seu último lançamento, o romance histórico Um Dia Esta Noite Acaba, com mediação de Túlio Candiotto, aqui da equipe da Boitempo. Então, nos vemos às 19h, lá na Livraria Cabeceira, que fica na Rua Praça Alfredo Weisvlog, número 38, no bairro da Vila Romana, em São Paulo, mas podem procurar por Livraria Cabeceira no seu... na internet, e a gente vai colocar o endereço aqui também. A live de hoje marca o lançamento do livro Teorema da Expropriação Capitalista, escrito pelo alemão Klaus Doher, ao longo de anos. Em diálogo com Rosa Luxemburgo e com Karl Marx, Doher formulou tal teorema para abordar como a expansão do modo de produção capitalista traz impactos notáveis para as reflexões que envolvem classes sociais, Estado e precarização. Para conversar sobre o lançamento do livro, convidamos Eleutério Prado, Guilherme Leite Gonçalves e Virginia Fontes, com a mediação de Ricardo Antunes. Antes de apresentar o Ricardo, fica também o convite para vocês conhecerem o clube do livro da Boitempo, Armas da Crítica. Todo mês a gente envia um lançamento em primeira mão do nosso catálogo, em versão impressa em e-book, além de diversos brindes e benefícios. O livro desse mês chama O Valor da Informação, escrito a oito mãos, e trata da questão do capitalismo de plataforma e da informação enquanto mercadoria. Fica o convite para vocês conhecerem entrando no armasdacritica.com.br. Bom, Ricardo Antunes é professor titular de sociologia do trabalho no IFCH da Unicamp. Ele é autor de livros publicados em diversos países, como o capitalismo pandêmico, que acaba de lançar pela Boitempo e que teve também um debate, uma live aqui recentemente na TV Boitempo. Além de outros livros, como Uberização, Trabalho Digital e Indústria 4.0, Coronavírus, O Trabalho Sob Fogo Cruzado, O Privilégio da Servidão, Os Sentidos do Trabalho, Adeus ao Trabalho, entre outros. Foi visiting professor na Universidade Cafuscare, de Veneza, na Itália, e também visiting research fellow na Universidade de Sussex, na Inglaterra, e por fim visiting scholar na Universidade de Coimbra, em Portugal. Ricardo Antunes coordena também a coleção Mundo do Trabalho, editada pela Boitempo. Passo agora a palavra para o Ricardo Antunes e desejo a vocês uma excelente atividade. Muito bem, boa tarde a todas, todos, amigos, amigas da Boitempo, boa tarde, Lígia, Kim, boa tarde, Virginia, Eleutério e Guilherme. Devo dizer desde logo que é uma satisfação muito grande para mim poder participar desta live e, em particular, da publicação do livro do Klaus Dore. O livro do Klaus, como nós vamos debater aqui, ele se insere numa coleção, a coleção Mundo do Trabalho, eu estava somando aqui hoje, a minha relação com os números é um pouco estranha, deve ser porque meu pai sabia o número de tudo, ele era capaz de saber o número da chapa de carro, do vizinho, do telefone e tudo, eu acho que tinha um bloqueio com os números. Então, eu sempre conto, mas são 65 livros publicados pela coleção Mundo do Trabalho. Eu ousaria dizer, com as informações que tenho, que talvez seja a maior coleção de estudos do trabalho no mundo ocidental. Eu já fui à China, não vi nada parecido na China, embora só pudesse ter consultado os livros em inglês na China, não leio chinês, mandarim. Estive na Índia, também não vi nada parecido. E nos países ocidentais que nós conhecemos mais, sei da coleção do Historical Materialism, que são muitos títulos, eu mesmo tenho a felicidade de ter publicado o meu Os Sentidos do Trabalho, nesta coleção, pela Bril Books, mas são 200 livros, ou perto disso, ou já ultrapassou isso, mas são livros de materialismo histórico, amplo senso, teoria social, Marx, etc. Do mundo do trabalho, eu não creio que a gente tenha tantas outras publicações similares a essa. O que me dá muita felicidade de coordenar essa coleção e de ter o apoio da Boitempo, que foi imprescindível para que a gente pudesse publicar esses livros. E essa felicidade aumenta porque o Klaus Dohr, com o seu teorema da expropriação capitalista, é o primeiro alemão que eu publico na coleção, se eu, digamos assim, fizer a exceção dos textos do Marx e do Engels, que foram publicados também na minha coleção, particularmente os manuscritos econômicos e filosóficos do Marx, que saiu na minha coleção e também na coleção Marx e Engels, ela tem uma entrada duplice, e a formação da classe trabalhadora na Inglaterra do Engels, a mesma coisa, está na coleção Marx e Engels, mas devo dizer que foi o livro que inspirou essa minha coleção. Quando, no início dos anos 2000, eu fui propor a Ivana uma coleção Mundo no Trabalho, eu, se pudesse, à época, teria feito o lançamento dessa coleção com o livro do Engels, ele saiu anos depois, dada a necessidade de fazer uma tradução cuidadosa, revisão vigorosa e tudo mais. Mas o livro do Klaus, então, entra como o 65º, duas semanas atrás publicamos o nosso livro Capitalismo Pandêmico, e eu fico muito contente, porque é o primeiro livro, então, dizia, dessa geração mais recente em alemão, publicamos autores franceses, autores e autoras, inglês, franceses, norte-americanos, italianos, portugueses, etc., mas esta publicação do Klaus, pela embocadura que ele tem nos estudos do trabalho, está certo? Por remar contra a maré da tese que, dos anos 70, 80, era quase que incontestável do fim do trabalho, da irrelevância do trabalho, da perda de sentido e de potencial de lutas e de transformação da classe trabalhadora, do fim da teoria do valor, do fim da mais-valia, é uma sucessão, é uma pletora de enganos para fazer uma glosa, não é? Com um subtítulo de um livro que, se a minha memória não falha aqui, é do Ipi Thompson, está certo? O Klaus, na tradição de uma sociologia do trabalho crítica, como o Guilherme vai mencionar para vocês aqui, remou contra a maré, está certo? E com muita felicidade, então, eu publico, publicamos nessa coleção, com textos de apresentação do Guilherme, notas de orelha da Virgínia e do Rui Braga, orelha e quarta capa, está certo? Fazendo com que o livro ganhasse, digamos assim, esse destaque e tenho a expectativa de que a gente possa trazer o Klaus, junto com o Guilherme, com outras iniciantes, a Unicamp, quem sabe, a gente for organizar um lançamento em loco, tão logo sejam as condições pandêmicas e outras condições nos permitirem, não é? Quero dizer também que esta mesa contará com a presença importante de outros três convidados, não é? O Guilherme, eu começo com o Guilherme, eu deveria, por delicadeza, começar com a Virgínia, mas a Virgínia tem sido uma partícipe aqui, frequente e presente do nosso, do nossa coleção, mas eu começo com o Guilherme Leite Gonçalves, meu caro amigo, que autor da casa, publicamos na coleção, um livro dele e do Sérgio Costa, está certo? Um Porto no Capitalismo Global, eu começo apresentando o Guilherme porque devo a ele a apresentação e a honra de indicar a publicação do livro do Klaus para Boitempo e para a minha coleção, não é? Isto foi muito importante, abrimos um... Eu sentia o fato de termos publicado só autores clássicos, não é? Como citei aqui os fundadores da dialética, vamos dizer assim, e a necessidade de termos um diálogo também com a sociologia crítica, não é? Marxista do trabalho. E o Klaus, na linhagem da Rosa Luxemburgo e da discussão, digamos, da expropriação capitalista, nos foi apresentado pelo Guilherme, não é? Guilherme é professor associado de sociologia do direito na Universidade da UERJ, no Rio de Janeiro, foi professor em várias... visitante em várias universidades da Alemanha, onde certamente decorre o seu intercâmbio com Klaus, já disse que publicou um livro na nossa coleção, entre vários outros. A segunda participante desse debate é a minha querida amiga Virgínia Fontes, que tem sido frequente colaboradora das nossas coleções. Há duas, três semanas atrás participamos de uma live lançando o Capitalismo Pandêmico, que a Virgínia me deu a felicidade de escrever para aquele nosso livro A Orelha. Virgínia é historiadora, está certo? Atuou na pós-graduação da Universidade Federal Fluminense ativamente, integra o NIEP e Marx, é autora de livros muito importantes, Reflexões Impertinentes, O Brasil e o Capital e o Imperialismo, Teoria e História, tem tido uma participação muito ativa também na TV Boitempo, docente na Escola Nacional Florestan Fernandes, integra várias editorias de revistas do Brasil e do exterior, e é uma felicidade ter a Virgínia conosco. Felicidade também que se estende ao Eleutério Prado, com quem eu tenho a felicidade já de anos, alguns anos, dialogar, está certo? Ainda que esporadicamente, o Eleutério é professor titular da USP, da FEA USP, Faculdade de Departamento de Economia, Administração e Contabilidade da USP, é professor sênior também da mesma universidade, suas pesquisas sobre a questão do valor, do capitalismo contemporâneo, são bastante conhecidas, seus artigos, o resultado dessas pesquisas nós encontramos no Desmedida do Valor, Crítica da Pós-Grande Indústria, publicado pela Xamã, está certo? Entre tantos outros artigos e mesmo livros reunidos, reunindo o texto da sua obra. É um prazer poder manter com o Eleutério também um diálogo nesta nossa atividade. Nós vamos trabalhar do seguinte modo, nós vamos começar com o Guilherme, depois vamos para a Virgínia e para o Eleutério. Nós estamos combinando, assim, alguma coisa entre 10 e 15 minutos, no máximo, para o pontapé inicial. Devo antecipar que a minha querida Virgínia Fontes já está liberada às 16h20, ela tem um compromisso inadiável, está certo? E foi com essas condições que ela nos propôs, e nós aceitamos que ela participasse, então a Virgínia certamente já está liberada a partir desse momento. Com muita felicidade, então, começo a falar a nossa apresentação e peço que o Guilherme faça essa apresentação. Se o Guilherme permitir, eu mando aqui pelo chat, quando ele falou 10 minutos, pelo chat, e quando der 15 minutos, eu ponho 15 minutos, está bom? Meu caro Guilherme, por favor, apresente o livro para nós e some-se a essa nossa felicidade, esse prazer de podermos tê-lo publicado pela Boitempo. Muitíssimo obrigado, Ricardo. Muitíssimo obrigado pelo convite, à editora Boitempo, pelo convite a participar desta live. É com muita alegria que eu venho para o lançamento do livro do Klaus Dürer. Eu acho que a importância da obra já está justificada pela presença desse time que foi reunido para viabilizar a publicação do livro do Klaus Dürer no Brasil. Então, nós temos aí esse timaço da Boitempo, enfim, a quem eu agradeço também, desde já, por todo o processo de produção e publicação deste livro, a Lívia, a Lígia, o Kim, essa capa realmente muito bonita, como é o que acontece com as capas do Antônio Kjell, e também, evidentemente, um agradecimento especial à Ivana por ter bancado e trazido à luz esse projeto de divulgação da obra e da teoria do Klaus Dürer no Brasil. E, por outro lado, enfim, aqui uma sucessão de amigos e mestres que estão do meu lado nesta live. Quer dizer, o Klaus tem reunido aí titãs e gigantes do pensamento marxista brasileiro, latino-americano e mundial. Ricardo Antunes, Virginia Fontes e Eleutério Prado mostra o impacto, a importância e a densidade e consistência de conteúdo da obra do Klaus Dürer e de como ela tem um potencial muito grande para estabelecer cada vez mais um diálogo entre nós, entre o pensamento crítico e marxista brasileiro, latino-americano, e o pensamento crítico e marxista alemão. O Klaus Dürer é um professor universitário na Alemanha com uma trajetória bastante incomum dos anos 70 para cá. Quando o Ricardo menciona o movimento pelo fim do trabalho, um certo movimento por um esquecimento da categoria trabalho como categoria analítica da sociedade, e esse foi um movimento forte na Alemanha, desencadeado pela segunda geração de Frankfurt, da qual o Haber é uma das principais referências, isto levou a uma certa exclusão de pensadores marxistas, de estudiosos da crítica da economia política da universidade alemã como um todo. E o Klaus Dürer é um que conseguiu barrar, digamos, este bloqueio gerado pela concepção do fim do trabalho, que se tornou hegemônica, sobretudo no pensamento europeu, a partir dos anos 70. Nós temos ali, neste momento, a segunda geração de Frankfurt e Habermas, apostando numa certa hipótese que a crise financeira de 2008 andou desmoronando, demonstrando completamente sua invalidade, mas acreditou numa hipótese segundo a qual democracia e capitalismo seriam esferas diferenciadas que, embora se chocassem, poderiam ser compatibilizadas pelo estado de bem-estar social e pela competitividade política do sistema eleitoral. Trazendo aí, digamos, Keynes e Schumpeter numa mesma hipótese, Habermas, de alguma maneira, separa a dimensão político-interativa da dimensão da racionalidade instrumental, da dimensão do trabalho, da dimensão da produção e da circulação de mercadorias. É muito curioso que, após 2008, um autor fundamental, Wolfgang Streck, que, inclusive, foi publicado pela Boitempo recentemente, vai afirmar que as sucessivas crises que nós temos vivenciado desde os anos 70, crise da inflação, crise do déficit público, crise do endividamento privado, crise do chamado Estado devedor, minaram completamente o idealismo Habermasiano da democracia igualitária no capitalismo, e a substituíram por uma hipermercantilização de decisões coletivas. Klaus Dörre, no âmbito deste debate com Wolfgang Streck, vai afirmar, no âmbito de uma certa sociologia pública alemã, que não é possível fazer teoria da democracia sem economia política, tal qual Habermas insistiu nos últimos 20, 20 e 30 anos. E é a partir de Klaus Dörre que vai se surgir, e hoje já um tanto notório na Alemanha, aquilo que vem a ser chamado de escola de Iena. Iena, a Universidade onde Dörre trabalha, Iena, uma cidade da antiga Alemanha Oriental, e juntamente com mais dois outros colegas, Hartmut Rosa e Stefan Lesenich, esses três autores vão buscar reanimar o marxismo na teoria sociológica alemã. Para a escola de Iena, o desenvolvimento capitalista passou a ser visto como um processo expropriatório permanente do espaço público, do espaço comum, para uma expropriação permanente de espaços não mercantilizados ou barcamente mercantilizados, não ainda tão inseridos no circuito de produção do valor. E, para isso, esta tradição vai reivindicar a teoria da Rosa Luxemburgo que vai inaugurar a ideia de uma permanência da assim chamada acumulação primitiva no processo contínuo de desenvolvimento do capitalismo. É bem verdade, e o trabalho da Virginia Fontes, quem já tem um diálogo estabelecido com o Klaus Doerre, Virginia vai mostrar que, enfim, já no âmbito dos estudos marxianos do capital, nós temos ali, sim, o debate da expropriação como uma condição permanente da criação e produção de valor, mas o Klaus, de maneira um pouco diferente, se apega, toma a teoria da Rosa Luxemburgo e vai sustentar a ideia de permanência da acumulação primitiva. O termo em alemão utilizado pelo Klaus Doerre para justificar sua teoria da permanência da acumulação primitiva é um termo um tanto difícil de tradução para qualquer idioma. O termo Lanname literalmente seria tomada da terra, tomada do espaço e aí eu acrescentaria não mercantilizado ou barcamente mercantilizado. É de tão difícil tradução que o livro, um livro do Klaus Doerre publicado recentemente pela editora Perso de língua inglesa vai manter o conceito alemão Lanname. Teoria da Lanname Theory of Lanname vai se chamar o texto da editora Verso. O mesmo foi feito em língua alemã em língua espanhola o mesmo foi feito em língua francesa. Nós, por sua vez e aí mais uma vez retomando tradições de estudos de expropriação capitalistas que tiveram um longo percurso no Brasil que remontam debates sobre acumulações primitivas debates clássicos sobre acumulação primitiva da qual até o Caio Prado enfim fez parte e que hoje encontra uma potência muito grande na reflexão da Virgínia que está aqui presente nós fizemos a opção consultando o Klaus Doerre em diálogo com o Klaus Doerre de traduzir Lanname por expropriação. A ideia portanto de uma teoria um teorema da expropriação capitalista a ideia portanto de se pensar um teorema da Lanname que é tal qual é descrito em alemão é a ideia de que o capitalismo sempre encontra barreiras para o seu desenvolvimento resultados sobretudo de crises de sobreacumulação que necessitam permanente da tomada de novos espaços ou de espaços já existentes e ainda não mercantilizados que permitam com que todo todo o valor sobreacumulado todo o excedente de valor que não consegue dar vazão no seu espaço de criação possa fluir e possa se revalorizar em outros em outros em outros espaços neste momento ao invés do capitalismo recorrer à violência fetichizada da lei do valor o capitalismo recorre à violência explícita e aberta típica da assim chamada acumulação primitiva há uma certa reedição das leis sanguinárias tal qual descrito as quais descritas pelo Marx da legislação sanguinária tais quais descritas pelo Marx no capítulo 24 do volume 1 do capital então nós temos aqui a ideia de que neste momento para abrir os novos espaços de revalorização necessários para deixar vazar a sobreacumulação que instaurou uma situação de crise crise financeira sobre acumulação de papéis e ativos financeiros crise produtiva sobre acumulação de mercadorias enfim nesses momentos a necessidade de abertura desses espaços implica um grau de violência explícita e não fetichizada muito exacerbada recorrendo a um estado repressor e muitas vezes nós vamos ver nesse livro recorrendo a mecanismos de blindagem de autoritarismo político como por exemplo o que nós temos visto de ascensão da extrema extrema direita este processo tem sido visto tem sido visto pelo Carlos Dorre com impacto significativo no mundo no mundo do trabalho e aqui nós vamos ver um autor extremamente preocupado com o debate sobre precarização um debate extremamente caro ao Ricardo Antunes extremamente caro a reflexão inovadora que o Ricardo Antunes tem feito sobre isso em todos os últimos livros que inclusive o Kim descreveu ele aqui que foram publicados também pela Boitei nós temos temos portanto para o Klaus Dorre a tese inovadora de que a Alemanha a sociedade capitalista alemã se transformou numa sociedade do pleno emprego uma sociedade precarizada do pleno emprego trabalha aqui evidentemente com a ideia de a contradição que uma sociedade do pleno emprego tal cal sonhada pelos keynesianos hoje se transformou numa sociedade precarizada do pleno emprego e esta sociedade estabelece segundo Klaus Dorre um mercado de trabalho dual de um lado empregos qualificados com algumas garantias legais que asseguram um planejamento de longo prazo de outro lado trabalhadoras e trabalhadores sobretudo migrantes a Alemanha se transformou numa porta de entrada de migrantes já desde a segunda guerra mundial mas que intensificou isso após os conflitos armados no Oriente Medo sobretudo na Síria mas ali nós vamos ter trabalhadoras e trabalhadores não qualificados que convivem com o desemprego a informalidade e estão sujeitos a completa imprevisibilidade disto o Klaus Dorre vai extrair a ideia de uma precariedade discriminatória o interno aquele que seria o emprego interno o sonho keynesiano enquanto objeto de ocupação regular recrudece a competitividade e força os grupos externos portanto atuam em empregos precários e não qualificados a se sujeitarem a qualquer repuneração mas isso também faz com que aqueles que estão no espaço de algum tipo de proteção legal lutem cada vez mais para permanecer e adentrem no mundo do endividamento e do mercado financeiro é nesse momento que o autor vai utilizar a ideia de expropriação para entender o processo de financiarização e o capitalismo financeiro de que maneira que uma certa ascetização do mundo implica a tomada permanente de espaços pouco incluídos no mercado financeiro e nós vamos ver isso por meio de políticas de crédito e portanto inclusão via endividamento da população de uma grande parcela da população implicando cada vez mais o aumento da sua dívida e sua dependência a pagamento de juros junto de bancos privados nós vamos ver a pressão por programas de austeridade reformas legislativas precarização do trabalho enfim todo um universo que expropria meios de subsistência na leitura do Cláudio Dürer e por sua vez ao expropriar meios de subsistência assegura expectativas de capitalização sobretudo dos proprietários de títulos e ativos financeiros de que no futuro poderão se apropriar de parcelas maiores da mais-valia uma mais-valia que seria ainda maior porque expropriados no presente dispostos uma classe trabalhadora portanto disposta a vender sua força de trabalho a qualquer preço a qualquer a qualquer a qualquer custo trata-se aqui de uma certa ideia de que a presentificação de uma cultura mais-valia se resulta em um aumento de expropriações permanentes dos seus meios de subsistência da classe trabalhadora obrigando-a a vender sua força de trabalho e a produzir no futuro cada vez mais mais-valia a lógica desse pensamento do Cláudio Dürer e aqui o caminho para a minha conclusão é uma lógica muito cara ao marxismo não-ocidental sobre o eixo analítico do teorema da expropriação capitalista nós temos claramente uma dialética dentro e fora uma dialética interna e externa uma dialética eu e o outro se pensarmos a exemplo do Francisco de Oliveira quando pensa a sua a sua crítica à razão dualista segundo a qual na verdade os setores atrasados estão integrados a dinâmica moderna capitalista que por sua vez através deles consegue cada vez mais mecanismos de exploração consegue cada vez mais assegurar mecanismos de expansão da acumulação do capital a ideia de uma simbiose e uma organicidade uma unidade de contrários entre pré-capitalismo e capitalismo pré-modernidade e modernidade dentro e fora enfim na verdade isto pressupõe que esta simbiose que sempre serviu para explicar que o atraso não é resquício pré-moderno mas constitutivo da modernidade capitalista isto vai ser uma 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 concepção que orienta a metodologia do teorema da expropriação capitalista do Klaus Doher e Klaus Doher faz isso por meio de Rosa Luxemburgo há portanto sempre um diálogo latente referir aqui a importância do debate sobre expropriação capitalista de Virginia Fontes para compreender o modelo do Klaus Doher o mesmo sobre as críticas do fim do trabalho que o Ricardo Antunes salvou a minha geração da virada dos anos 90 e 2000 para não sermos entregues de mão beijada às teorias normativas da democracia de Rábens o debate sobre teoria do valor de Eleutério Prado e pensar ali a inclusão da acumulação primitiva como condição para a criação do valor e mais ainda pensar a dialética dentro e fora como algo que organiza o pensamento de Klaus Doher mostra que é um autor bastante vinculado e disposto a pensar junto com o marxismo ocidental na minha apresentação e aí concluo de vez eu tento ao final dar algum tipo de explicação para essa abertura do Klaus Doher em relação ao marxismo ocidental é um observador europeu professor da universidade Friedrich Schiller de Iena o berço do romantismo alemão onde Hegel foi professor um autor precisamente alemão mas que se aproxima das nossas preocupações e aqui talvez isso se deva de uma parte a própria Alemanha 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 se tornou um país que cada vez mais tem se periferizado em diversas dimensões isto vale para todo o Ocidente nesse sentido eu acho que o Doher acaba de alguma maneira aderindo a tese de que a contradição primária entre o dentro e o fora capitalismo ou dentro e o fora moderno tem na periferização e na precarização seu lugar de observação privilegiado algo que inclusive o Marx o fez quando discutiu o status quo alemão o seu lugar de ancião regime moderno isto torna a precarização mais visível de outra parte digamos que essa relocalização geográfica do lugar de reflexão alemão tem também um efeito global as periferias alemãs confirmam cada vez mais que a sociedade capitalista esclarecida iluminista e moderna sempre carrega e contém a violência e a barbárie capitalista me parece que hoje cada vez mais conhecer o capitalismo de uma maneira como os europeus tentaram tentaram conhecê-lo ao longo do século XX não é mais possível a abertura a nossa tradição marxista de compreensão do capitalismo faz-se fundamental para compreender a dinâmica do capitalismo global me parece que o obrigado meu caro Guilherme eu de propósito ampliei um pouquinho teu prazo teu tempo porque era muito importante essa sua apresentação quero dizer também antes de passar para a Virgínia que por um lapso meu já caiu de novo meu computador aqui ainda bem que eu estou com o celular porque aqui pelo jeito Barão Geraldo virou um distrito de Brasília está tudo caótico pelo jeito hoje por aqui está certo mas eu não quero deixar de lembrar que a nota de orelha deste livro foi escrita pela minha querida amiga de longa data faz muito tempo que eu não a vejo mas a Lena Lavinas então pensamos em convidá-la também para este teatro mas a Lena estava em viagem do exterior para cá mas certamente ao longo dos debates que nós faremos desse livro espero que presencialmente a Lena estará participando então fica aqui o meu abraço a ela também agradecimento por ter colaborado com este livro sem mais passo a palavra para a Virgínia te aviso aí com 10 e 15 minutos tá bom Virgínia se for preciso tá bem obrigado minha cara amiga oi Ricardo é um abração para ti um abraço eu estou com saudade física das pessoas a gente se encontra mas a gente se encontra virtualmente o Guilherme acho que foi eu não consegui encontrar pessoalmente até pouco tempo então um abração no Guilherme no Ricardo no Eleutério também os encontros são virtuais e um agradecimento ao convite para estar aqui a vocês três e a toda a equipe da Boitempo a Lígia que é uma gracinha uma gentileza o Quim e o meu abração de sempre é a amiga Ivana Bentes bom não dá tempo de fazer uma discussão muito intensa nesse nesse nosso encontro aqui então eu vou fazer alguns o Guilherme já apresentou de maneira bastante clara o conjunto e entusiasmada o conjunto do livro e eu vou fazer primeiro um elogio à ousadia da tradução e ao cuidado da tradução de traduzir Lannamer por expropriação inclusive no comentário da própria tradução era colocada a equivalência entre Lannamer e Landgrabbing que é um tema que são temas que estão muito em evidência mas são temas específicos do século XXI então essa parte eu queria apresentar um pouquinho antes de tocar em alguns debates no século XXI a gente assiste uma uma intensificação e uma voracidade brutal pela aquisição de terras no planeta inteiro mas a ênfase eu vou mostrar aqui os principais países que viveram e vivem ainda esse processo que foram assim não são proprietários comprando terras são grandes grupos capitalistas em princípio comprando terras mas manifestando a intenção de comprar terras e portanto atropelando legislações alterando legislações para permitir essas compras de terras para vocês terem uma ideia existe não existe uma estatística boa internacional que dê conta realmente desse processo mas até 2018 e especialmente no século XXI a República Democrática do Congo teve 10 milhões e meio de hectares comercializados a Rússia vem em segundo lugar com 7 milhões e meio de hectares o Brasil figura na triste terceira posição triste porque está lá em cima no alto com 6 milhões e 100 mil hectares comercializados os três próximos países são Indonésia Ucrânia e Papua Nova Guiné cada um deles com em torno de 4 milhões de hectares comercializados é um processo internacional não atinge só a América Latina especificamente não atinge só a África embora seja bastante intenso na África e na Rússia Rússia e Ucrânia eu não vou fazer nenhuma inferência por enquanto pelo menos não aqui nesse debate porque a gente não teria tempo esse fenômeno abre um debate sobre o land grabbing que na sua face mais séria e abre um volume enorme de publicações na sua face mais séria vai coligar com a questão da expansão capitalista e vai coligar com o processo também de expropriações mas é um debate que tem características um pouco peculiares porque ele é um formato de acaparamento de terra muito intenso e muito violento violento não no sentido só da violência física mas da violência como forma de apropriação em geral embora ele envolva também violência física e nós estamos vendo aqui no caso é da Amazônia no caso do chamado Mato Piba no caso brasileiro Mato Grosso Tocantins Piauí Bahia áreas abertas exatamente a processos desse tipo é muito interessante ir além da categoria de Lent Grabbing para tentar pensar o conjunto de relações que está enfechado num processo cuja definição imediata do Lent Grabbing é acaparamento de terras é a apropriação de terras que seria a tradução imediata do Lent Grabbing então eu não vou discutir não vou debater com os tradutores mas a meu juízo o conjunto do trabalho ganha muita densidade ao avançar de um processo específico de uma categoria que está muito ligada a esse processo específico para uma proposta de pensar a totalidade dessas relações sociais e das transformações aliás vale lembrar pelo menos uma contradição interessante que exatamente esse período de acaparamento de terras é o período em que se falava da desterritorialização do capital é um elemento curioso no mínimo mas isso é uma contradição que merece uma exploração mais sistemática a análise que o Dorre faz é muito tributária da Rosa Luxemburgo e Rosa Luxemburgo é uma pensadora a meu juízo extraordinário eu como vocês sabem não concordo embora eu reconheça e eu seja uma leitura bastante fiel da Rosa Luxemburgo eu não concordo com a tese da Rosa Luxemburgo da impossibilidade da reprodução e portanto da necessidade de uma de um externo não capitalista para essa expansão da mesma maneira a Rosa não debate se a acumulação primitiva é somente originária ou é permanente não é um tema central da Rosa o tema central da Rosa são as formas de expansão capitalista o avanço sobre o planeta é a discussão do imperialismo e fundamentalmente é a forma da devastação de toda e qualquer outra forma de propriedade distinta da propriedade capitalista acontece que nós o capitalismo é um processo histórico e eu acho que é uma das grandes contribuições do Marx Engels uma das centrais é que as nossas categorias não são pedras congeladas não são apenas ferramentas de metal feitas para extrair uma verdade dos processos mas são uma exigência de acompanhamento desses processos e desse ponto de vista uma questão que eu acho que precisa ser aberta um debate que não está aberto especificamente no DOE é sobre o teor da propriedade capitalista contemporânea então eu vou arrumar minha fala dessa hoje mas para estabelecer pontos de debate para momentos com mais tempo ou eventualmente para debates com artigos que eu acho que isso também pode ser muito interessante do que fazer um comentário ponto a ponto da obra do Klaus Dore a minha discordância fundamentalmente tem a ver com essa sensação ou essa exigência de historicidade propriamente que nós conseguimos com muita dificuldade em incorporar as nossas pesquisas do marxismo e que é uma dificuldade internacional uma vez que nós estamos organizados em disciplinas e que eu sei que por exemplo a atuação desse grupo de IENA é absolutamente fundamental e original no conjunto europeu onde o marxismo e as análises marxistas sofreram perseguição e sofreram um recuo gigantesco e que é algo que nós estamos assistindo há já bastante tempo o Ricardo falou das coleções de trabalho o Guilherme falou da questão de IENA e é verdade nós vemos uma redução talvez o país que tenha mantido a maior parte da produção seja a Inglaterra mas mesmo na Inglaterra com muitas dificuldades não é fácil e é um enfrentamento constante e houve uma redução significativa do volume de produção que as diversas áreas do marxismo poderiam estar produzindo e que foram muito cerceadas limitadas o caso francês eu conheço melhor é bastante impressionante assim como o caso italiano o caso espanhol vários outros países europeus onde uma tradição fortíssima de pesquisa e publicação se vê reduzida não é eliminada de jeito nenhum nós temos bravíssimos companheiros em todos esses países mas é portanto essa é mais uma razão a saudar esse livro mas a questão da historicidade exigiria a meu juízo e exigiria a abertura de um debate sobre o teor propriamente da propriedade capitalista no período contemporâneo a Rosa está demonstrando e o trabalho dela e eu recomendo a todos que voltem a ler a Rosa e voltem a ler a Rosa procurando ver a discussão dela sobre a propriedade porque é a propriedade de tipo capitalista a propriedade individualizada a propriedade móvel a imposição da propriedade móvel sobre a terra que não é móvel nós temos aí uma série de questões que são importantíssimas no início do século XX e me parece que as questões que a Rosa coloca e não apenas as respostas que ela fornece em 1912 se eu não me engano precisam ser retomadas porque há hoje uma imposição da propriedade do capital para por cima e para além de todas as outras formas de propriedade ele continua nós continuamos tendo um discurso de defesa da propriedade colocando todas as propriedades no mesmo pacote como se a propriedade do capital defendesse o conjunto das propriedades porém as expropriações e a expansão das expropriações mostram hoje que a única propriedade válida na sociedade capitalista é a propriedade do capital e não enquanto simplesmente propriedade de meios de produção que também é mas também da capacidade de mobilizar os recursos capazes de fazer funcionar meios de produção acho que essa é uma questão aberta é uma questão quente tem a ver com a Rosa Luxemburgo e acho que é um outro tema que merece ser debatido eu acho que a minha a minha divergência o Guilherme já colocou rapidamente a meu juízo em Marx não há uma separação entre uma teoria da anterioridade da origem e separada da plena vigência da categoria de expropriação para a expansão do mal de produção capitalista acho que essa questão está colocada com todas as letras no Marx eu acho não essa questão está colocada com todas as letras no Marx a sociedade o processo de expropriação originária ou da acumulação primitiva como um todo mas o processo de expropriação originária a expansão do capitalismo exige não só a manutenção como a ampliação desse processo de expropriação aí tem uma diferença uma diferença que é conceitual embora o Deur vai fazer caminhos um pouco peculiares para conseguir explicar que as expropriações perduram então tem uma eu acho que aí valeria talvez a gente depois debater e ele vai trazer categorias que são categorias de outros de outras tradições teóricas como regimes de acumulação ou regimes de expropriação que é meu juízo não necessariamente dão conta do conjunto da complexidade do fenômeno que a gente quer trabalhar porque não se trata apenas de categorias relacionais são categorias que emergem as formas concretas de ser e as contradições reais que estão colocadas nessas categorias mas eu creio que essas questões e não é para defender uma posição ou outra posição de maneira meramente intelectual mas de enfrentar a sociedade contemporânea e desse ponto de vista o interessante do Doré é exatamente tentar enfrentar as questões da sociedade contemporânea tanto através de um teorema geral não gosto da formulação eu não vou entrar em detalhes mas acho que é uma formulação importante e de associar essa formulação à violência às expropriações e à precarização das formas de vida assim como abrir portas para a relação interna e externa eu não concordo com essa relação interna e externa e de novo vou colocar porque não haveria Alemanha social-democrata nem França social-democrata nem aquela pequena Europa social-democrata com a sua com o seu iluminismo e as suas condições civilizacionais entre aspas se não houvesse Congo Belga se não houvesse a África Estorquida e se não houvesse as formas de exploração tanto para a América Latina quanto para o conjunto na Índia e da Ásia portanto não pensar essa conexão no próprio processo de expansão ali traz algumas limitações ao mesmo tempo compensadas pela tentativa de politicamente construir essa conexão Bom, já estou falando há 15 minutos era só para dar algumas das questões eu tenho uma lista aqui de coisas para a gente debater duramente tenho certeza que vamos conseguir fazer Obrigado, Virgínia pelos seus comentários ótimo e nos pontos alguns dos pontos importantes do debate eu passo sem mais agradecendo muito também o Eleutério Prato de poder colaborar e participar desse debate nesse momento é um prazer muito grande acho que é o primeiro debate de trabalho da nossa coleção mas para mim é um motivo de alegria e felicidade Eleutério por favor com 10 minutos eu mando uma mensagem e depois com 15 se necessário Bom, boa tarde a todos que nos assistem eu gostaria inicialmente agradecer o convite da Boitempo e ao mesmo tempo cumprimentar os colegas o Ricardo Antunes que agradeço também pelo convite a Virgínia Fontes que é sempre uma fonte de conhecimento e o Guilherme que tenho interagido um pouco mais com ele nos últimos tempos então eu recebi o convite há uns três dias eu não conhecia o autor eu recebi o livro em PDF eu tenho uma dificuldade enorme de ler na tela eu não consigo realmente mas eu consegui um texto que é uma parte do livro eu vou falar sobre uma questão dessa parte que acho que está no começo do livro que é a questão da definição do que consiste a época que veio depois de 1970 então o Klaus Dock logo no começo desse texto ele faz uma situação longa de um trabalhador alemão precário está certo e que tem uma porção de dúvidas e ele escreve o texto como se estivesse respondendo a esse trabalhador então ele diz o seguinte tentando responder a questão colocada pelo trabalhador temporário sustenta-se a tese de que desde os anos 1970 os contornos de uma nova formação capitalista foram criados a qual vem aqui ser denominada provisoriamente de capitalismo financeiro é nessa perspectiva que ele vai examinar a questão da nova forma de expropriação capitalista que seria característica deste capitalismo financeiro veja o que ele diz provisoriamente isso é um ponto importante nesse texto em seguida ele tem uma exposição para responder a essa questão ele quer responder ao trabalhador ele quer responder o que consiste essa época e por que ele tem uma série de problemas e uma série de dificuldades ele tem várias etapas na primeira delas ele diz o que é capitalismo numa segunda etapa ele diz ele explica como o capitalismo se desenvolve na terceira parte que ele já começa a entrar no tema mais recente primeiro ele vai falar do que ele chama do capitalismo social burocrático que na verdade é aquele capitalismo caracterizado pelo chamado estado de bem-estar social mas que ele chama de social burocrático para poder chegar à nova configuração do capitalismo que ele vai chamar de capital financeiro está certo e nesta parte final em que ele vai caracterizar essa nova época está certo pelo menos no texto que eu li ele se reporta a François Chenet está certo com o conceito dele de capitalismo com dominação financeira ele usa esse termo ele faz uma citação longa do Chenet ele diz que as finanças não são apenas uma forma de parasitismo é claro a finança faz parte do próprio movimento da acumulação de capital é essencial esse movimento sem as finanças não 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 acumulação de capital e eu lembraria ademais está certo que desde dos primórdios do capitalismo na época do século XIX as finanças já tinham uma importância enorme que é uma importância de supervisão dos capitalistas dos capitais industriais está certo no sentido do Marx e um papel na equalização da taxa de lucro está certo bom então porém está certo chamar este momento de capitalismo financeiro primeiro problema é que este é o título que foi dado no livro famoso do Hilfer está certo mas de alguma forma está certo a ideia de um capitalismo dominado pela finança vai um pouco além está certo desse conceito está certo e aí nesse capítulo ele faz uma caracterização que eu considero muito boa está certo do que consiste de fato este esse momento está certo ele fala no famoso fato de que as administrações está certo das empresas capitalistas hoje elas não se voltam digamos assim para obter lucro industrial e transformar esse lucro industrial em nova acumulação de capital industrial elas estão preocupadas centralmente com a produção de lucros para os acionistas está certo porque justamente o capital acionário as grandes oligopólios as grandes empresas hoje todas elas estão subordinadas ao capital acionário está certo ele fala de uma generalização da lógica da concorrência para os trabalhadores ao mesmo tempo em que as empresas capitalistas oligoporizadas centralizadas financeiramente está certo fogem um pouco da concorrência elas transformam elas por meios políticos ideológicos e operacionais eles criaram uma grande concorrência entre os trabalhadores está certo inclusive definindo os trabalhadores supostamente como capitais individuais e nisso ele menciona também a precarização e ele fala da importância que teve na crise de 2008 a intervenção salvadora do Estado esse é um ponto muito importante porque a intervenção salvadora do Estado que consistiu na emissão maciça de dinheiro para evitar que as empresas capitalistas os bancos capitalistas quebrassem porque se isso tivesse acontecido essa crise teria tido uma forma clássica qual é a forma clássica da solução da crise é a destruição do capital então isso não pôde ter acontecido por quê? porque o Estado interviu emitiu uma quantidade brutal de dinheiro e garantiu a liquidez das empresas e tendo as empresas tendo a liquidez elas não quebram mesmo que eventualmente elas estejam com problema de balanço certo? Eu acho que essa caracterização que aparece aí e aparece em muitos outros autores e artigos tem um problema certo? Esse problema é o seguinte a caracterização do capitalismo como financeiro ou como capitalismo dominado pela finança aprende o fenômeno contemporâneo sem dúvida nenhuma mas não aprende a lógica interna histórica do desenvolvimento do próprio capital que leva a esse desenvolvimento porque atualmente esse fenômeno de uma grande importância das finanças dessa dominação financeira eu acho inclusive que o adjetivo novo é um pouco enganoso porque se trata de um fenômeno que está se desenvolvendo desde a época do Marx certo? Esse movimento de acumulação financeira não se explica apenas pelo fato de que tem uma crise de superacumulação que se manifesta na década de 70 e que também não é resolvida por meio clássico ou por meio deixando uma destruição maciça tanto do ponto de vista moral ou seja do valor do capital quanto fisicamente certo? Então já naquela época que se lançou o chamado neoliberalismo foi uma série de medidas como transferir o capital industrial para a Ásia a modificação das relações de trabalho a introdução de novas técnicas de administração etc. que acontece nesse momento certo? Mas acontece algo além da crise de superacumulação e que leva a essa forma financeira digamos assim do capital usando o termo dele como ele usa frequentemente o termo socialização do capital eu vou lembrar aqui que no capítulo 27 do livro 3 esse capítulo chama o papel do crédito da produção capitalista do capital estou falando no capítulo 3 o Marx tem uma ideia lá eu acho que essa ideia é preciosa e não está sendo bem aproveitada que mostra claramente que o que nós temos hoje era algo que já aparecia no século XIX e é basicamente o seguinte se encontra no texto do Marx a concentração dos meios de produção e das forças de trabalho transforma assim o capital privado em capital social ou seja em capital de indivíduos diretamente associados ele está pensando no capital acionário já que se manifestava naquela época como uma socialização do capital ele diz mais ele diz a supra-assunção do capital como propriedade privada dentro dos limites do próprio modo de produção eu interpreto olhando essa ideia que está lá no Marx o que aconteceu a partir de 70 foi diretamente a concretização de uma socialização do capital por meio de fundos de pensão de uma série de formas dos mercados acionados todas as grandes empresas as corporações hoje são capital acionário e portanto o capitalismo a transformação do capitalismo é simplesmente o que nós vivemos vivemos hoje é algo que já se manifestava no século XIX e que se concretizou agora que eu chamo provocativamente na tradição do próprio Marx de socialismo do capital está certo então isso é importante está certo porque elimina essa possibilidade que a gente percebe constantemente nas discussões de economistas sociólogos etc a ideia de que nós precisamos de alguma forma controlar as finanças se nós controlarmos as finanças nós podemos redicionar o capitalismo para atender as necessidades da população as necessidades a resolver o problema da pobreza etc esse é um discurso dominante está certo agora se o capitalismo se essa fase do capitalismo é a concretização de algo que é imanente do capitalismo que é a superação da propriedade privada no próprio interior do capitalismo por meio da propriedade coletiva do capital e aí você não tem igualdade você tem ao contrário você olha a propriedade do capital financeiro existe os grandes capitalistas existe os pequenos que tem poupança que tem caderneta de poupança e que são expropriados também atualmente eles mudaram a regra da poupança no Brasil só uma coisa curiosa que é uma sacanagem e a poupança hoje dá menos do que a inflação ou seja há um processo de expropriação dos pequenos poupadores de classe média para os grandes capitalistas que não estão na poupança que estão em outras formas de capital financeiro que superam a inflação então essa ideia de poupança de pensar o capitalismo contemporâneo como uma concretização de um movimento do capital que tende à socialização eu acho uma coisa importante para verificar as possibilidades de transformação eu não acredito realmente nessa num grande discurso que é dominante não só no Brasil eu leio também os economistas nos Estados Unidos os economistas progressistas nos Estados Unidos os economistas progressistas na França etc que acham que a reforma que pode ser feita consiste em controlar o capital financeiro e de aí voltar de alguma forma ao predomínio do capital industrial eu acho que esse ponto é importante e eu tenho a impressão que se o nosso amigo Dora ouvisse essa tese eu acho que ele concordaria porque me pareceu que é consistente com aquilo que eu consegui ler dele evidentemente que eu espero ter o livro para poder ler como um todo esse livro que me pareceu que tem tese bastante interessantes bastante inovadoras e é urgente a discussão da compreensão do capitalismo contemporâneo de uma forma rigorosa era isso que eu gostaria de falar não sei se eu já gastei dez minutos talvez não tá ótimo meu caro tá excelente você falou aí uns doze treze minutos eu deixei porque eu fui um pouquinho mais flexível com todo mundo e acho que foi excelente porque nós começamos a entrar num debate forte com relação a teses do livro o que mostra o que o Guilherme dizia no início quer dizer há aqui um debate importante dentro do marxismo que nos permite ter um olhar digamos assim em relação ao significado do mundo financeiro ao significado do mundo financeiro em relação ao trabalho tá certo o que singulariza o capital financeiro e certamente acho que uma das coisas que que o nosso a nossa produção procura ajudar é buscar pistas tão importantes dos nossos autores clássicos mas tratando-os contemporaneamente dialogando com as tendências eu me lembrava o Eleutério falando agora dessa pista que lá quando eu pude ler eu não sou estudioso do capital eu sou leitor assíduo do capital desde 1972 mas o meu estudo me obrigou né tentar entender o mundo do trabalho num modo mais abrangente mas tentando digamos contemplar essa dimensão mas essa pista do Marx quando ele dizia olha o capital tá mudando ele tá se tornando um capital social na medida em que você abre sem abandonar o princípio da propriedade privada pros grandes né mas você generaliza tá certo os interesses se a gente for pensar por exemplo quantos sindicatos não entraram pesado nos fundos de pensão e pelos fundos de pensão se tornaram proprietários capitalistas eu ficava imaginando assim né quando você entra numa central sindical deve ter duas portas a porta direito do trabalho e outra porta acionistas e interesses e dividendos do capital entendeu então acho que foi muito interessante eu consulto vocês né a Virgínia tem que sair daqui a oito minutos nós temos uma questão pra Virgínia eu passaria essa questão pra Virgínia depois se não tivermos mais questões eu passaria pro Guilherme pra dialogar com a Virgínia e com o Eleutério pra gente poder avançar tô vendo que tem também mais uma segunda questão mas eu passo pra Virgínia Virgínia a questão é a seguinte olha não sei se você tá vendo aí no chat da Joyce César Pires né Virgínia você poderia comentar sobre o seguinte o deslocamento do capital que caracteriza a ampliação financeira do capital durante dois séculos extraindo mais valor através dos esquemas do Estado-nação chegou ao seu ápice sistêmico não sei se tá claro pra você Virgínia então a questão pra Virgínia e dando também como seria provavelmente a última participação da Virgínia pra não atrasá-la né se a Virgínia quisesse dialogar com algo do que o Eleutério e o Guilherme falaram e depois voltamos a bola pra Guilherme e Eleutério tá bom Virgínia a minha cara Bom eu vou ser breve até porque eu tenho pouco tempo agora mesmo eu queria agradecer a excelente bom o Guilherme eu já tinha agradecido antes mas eu ouvi a fala do Guilherme antes mas a excelente colocação do Eleutério que tá com toda razão é a suposição de que basta controlar o mau capital né o capital financeiro e a gente fica com o bonzinho né esquece que é o que se chama capital financeiro é resultado da expansão das formas de tração de mais valor é resultado portanto da conexão entre os diversos momentos do capital e que a reprodução do capital não é de um lado o capital financeiro e de outro os outros cada um deles é parte de um todo e se a gente não conseguir pensar o processo de reprodução do capital como um todo estamos muito mal parados no enfrentamento do capitalismo então obrigado Eleutério porque eu acho que essa é uma questão fundamental Joyce se eu entendi bem a discussão é o estado do nação ainda é um espaço de reprodução do capital ou foi superado não há capital sem estado e as formas pelas quais os capitalistas dominantes devastaram os estados os colocaram diante de situações absolutamente impossíveis para eles próprios teve um debate muito interessante feito aliás pelo Fukuyama homem do sistema nos Estados Unidos sobre a impossibilidade de criar estados pelo capital e quando ocorre a destruição que os Estados Unidos não conseguem criar um estado conseguem destruir um estado mas não conseguem criar um estado pelo menos até aqui não conseguiram porque o estado tem dois papéis absolutamente fundamentais para o capital e nenhum deles é exatamente a defesa do território a primeira é a contenção da força de trabalho e a contenção da força de trabalho não é só segurar a força de trabalho dentro do território que também é uma função mas é além disso formar sujeitar garantir que aquela força de trabalho esteja disponível em determinadas condições essa é uma das funções imprescindíveis do estado e a segunda função imprescindível do estado pelo capital é a garantia da propriedade do capital esses dois esses dois elementos são elementos cruciais o capitalismo ao se expandir e ao entrecruzar propriedades cria formas de poder para além dos estados é evidente eu acho que esse é um tema que a gente tem muito trabalho muita discussão e que precisa enfrentar de maneira permanente porém recoloca este poder tanto econômico quanto eventualmente político de um estado preponderante como os Estados Unidos repõe a forma do estado desqualifica as formas de participação popular desmonta e desarma tudo aquilo que lhe é inconveniente o que? formas de participação organização popular esses vão ser permanentemente criminalizados e satanizados e em segundo lugar a garantia da propriedade da maior escala do capital esse daí tem que estar garantido não só desde o lado de fora como desde o lado de dentro ou em outros termos esse a expansão capitalista faz com que aquilo que aparece aparece tem a aparência de ser lado de fora se renova e se atualiza pelo lado de dentro se torna parte integrante de lado de dentro essa é uma questão que não é uma questão pequena e que a gente não pode resolver aqui essa é aliás o Dorri por exemplo traz um debate muito interessante ele convoca o Luke Boltanski e a Eve que apelam que são autores franceses que fizeram um trabalho muitíssimo interessante sobre o novo espírito do capitalismo muito instigante mas ele ele recupera esses autores sem retomar Gramsci para ir além para trazer essas contribuições e ir além e portanto e novamente eu volto para a questão do Estado e do lado de fora é que a pergunta que eu acho que é fundamental é como foi possível que as classes dominantes impusessem esse tipo de aceitação às classes trabalhadoras e o que se esquece é que a luta de classes não é um fenômeno do proletariado do Fabril nem um fenômeno específico de uma única categoria de trabalhadores e mais a luta de classes é a atuação cotidiana da classe dominante ele até diz isso em alguma passagem do livro mas ele não explora esse elemento e esse elemento sobretudo no pós-45 é uma atuação permanente e insistente de organização das classes dominantes no âmbito internacional com o espraiamento nos cenários nacionais portanto nos estados de contenção das formas de organização popular nós conhecemos isso muito bem no âmbito dos sindicatos nós sabemos o que o patro fez com o sindicato então não basta dizer que o sindicato esmoreceu ou que o sindicato se fragilizou a gente tem de lembrar que a atuação empresarial atuação burguesa de ataque nos sindicatos foi de todas as maneiras vale lembrar que as federações sindicais internacionais em alguns momentos ficaram totalmente controladas por sindicatos controlados pelo patronato nos estados unidos assim como a organização internacional do trabalho e outras agências internacionais vale ver o caso brasileiro que quando o crescimento da CUT passa a assustar a burguesia brasileira e a burguesia de qualquer nacionalidade que atua aqui dentro quando começa a assustar o que eles fizeram que foi criar sindicatos marrões sindicatos financiados pelo patronato foi exigir que o sindicato funcionasse segundo o molde de gestão empresarial que estava sendo imposto agora ao sindicato o sindicato ele é atacado e pode não ter reagido bem e eu estou de acordo eu estou de acordo que a CUT nos anos 90 e depois no século 21 não reagiu como seria necessário reagrupando as massas trabalhadoras e as forças trabalhadoras para enfrentar isso e ao contrário um pouco se intimidou se acanhou frente a esse ataque mas é este mesmo ataque que vem sendo feito hoje as mulheres as lutas antirracistas é exatamente o mesmo procedimento você compra militante você paga militante você bota organização amarela para enfrentar uma luta que é uma luta real e que está em curso de se organizar e talvez o melhor autor para pensar isso seja talvez não eu não tenho dúvida que o melhor autor para pensar isso é grande quando a gente vê o tipo de mobilização que foi feita e continua sendo feita e que apesar do fascismo e do aumento da violência toda essa estrutura de desmantelamento das formas de luta das massas trabalhadoras continua em curso em plena atuação e que as mesmas burguesias que falam de um lado democracia integrar as diferenças reduzir as desigualdades etc exige mais privatização mais Bolsonaro de um lado é menos Bolsonaro é porque não assim não pode ser mas do outro lado é mais Bolsonaro então reparem essa questão não é uma questão pequena e é importantíssimo que esses temas atravessem o conjunto da nossa reflexão de maneira acoplada com a crítica da economia política e a análise das formas de extração de valor contemporâneo dito isso gente eu vou pedir desculpas tenho de sair morro de pena um abração para ti Ricardo amigo querido de sempre Guilherme amigo próximo em breve sairemos mais uma vez tomar um vinhozinho e Eleutério esperando a chance de a gente voltar a se encontrar presencialmente Obrigado querida Virgínia foi um prazer muito obrigado perfeito se damos continuidade então nós temos mais três ou quatro perguntas eu vou lê-las e aí a gente divide entre Guilherme Eleutério tá certo há uma que é pra mim a gente divide e eu certamente posso deixar pra falar por último claro a primeira que tá na lista depois da da Virgínia podemos considerar que hoje o valor é mediado pelo essa foi dirigida a mim mas certamente pode ser estendida ao Eleutério que trabalha com isso há tanto tempo e ao Guilherme a quem quiser podemos considerar que hoje o trabalho é medido pelo conhecimento e não mais pelo tempo de trabalho socialmente necessário como diria André Gors segunda questão cancelado pelo capital encontraria respaldo na forma chinesa de macroeconomia a defendida pelos economistas progressistas apontada pelo professor Eleutério essa é direto ao Eleutério três do Marcos questão do Marcos quer dizer que se extinguiria a pobreza e a miséria dentro do capitalismo não quer dizer que eu quero dizer acho que é que se extinguir se a pobreza e a miséria dentro do capitalismo envolve capitalizar industrialização e então expropriação isso não envolve gerar mais pobreza mais pobres acho que foi possível compreender a questão posso seguir adiante Eleutério e Guilherme a do Jefferson né podem falar sobre o capitalismo de stakeholder e a última do essa é do Jefferson a última é do Inaldo Martins que tal o MST ter posto ações da Bolsa de Valores seguindo orientação do economista Eduardo Leite então eu pediria que vocês dividissem as questões não sei se o Eleutério gostaria de começar porque é uma questão diretamente encaminhada deixa eu começar primeiro que eu eu gostaria de dar uma coisa nessa pergunta do Jefferson ele fala em capitalista stakeholder bom essa é uma terminologia aí do mercado financeiro tá certo não é uma terminologia da teoria que estamos aqui discutindo tá certo então o capitalismo contemporâneo é um capitalismo de fato dominado pela finanças tá certo e não só os donos de ações são os donos de fundo as próprias empresas por exemplo as grandes plataformas são formas são geridas na perspectiva do capital financeiro as próprias empresas industriais hoje são geridas na perspectiva do capital financeiro bom então eu vou para a pergunta sobre a China tá certo bom primeiro lugar a China é um país hoje capitalista tá certo ela tem uma uma isso é polêmico mas eu defendo isso porque a forma de acumulação a forma de crescimento da China é uma forma de acumulação de capital tá certo e portanto se trata de capitalismo é uma forma específica em que o partido comunista chinês tem um domínio muito grande dos processos produtivos e tem uma coisa especial os bancos são controlados pelo Estado na China certo e portanto você tem também na China uma forma de capital financeiro específica tá certo que eles dirigem os investimentos eles o sistema bancário da China que está controlado pelo PC chinês ele é um papel extremamente importante então a China também não está fora da ideia de um capitalismo governado pelas finanças eu diria isso agora o que explica o grande crescimento da China eu acho que esse é um ponto importante é que depois da revolução houve uma homogeneização da força de trabalho na China extraordinária com um certo nível de educação as crenças religiosas foram abatidas de tal maneira que foi possível tá certo transportar levar a China um conjunto de fábricas e empresas tá certo externas que os chineses que não são isso vamos dar um mérito a eles não são sem vergonha que nem a burguesia brasileira tá certo que entrega tudo eles tem uma perspectiva lá da raça do povo chinês e eles então aproveitaram isso e transformaram a China numa potência o tempo é curto eu vou parar aqui perfeito obrigado Eleutério meu caro Guilherme tem alguma questão que você gostaria de escolher aqui ou algum outro comentário eu vou fazer três comentários na verdade Ricardo que perpassam por essas questões e ao mesmo tempo associam elas ao livro do Klaus então acho que por conta do adiantado do tempo você tentar ser o mais breve possível acho que como o Eleutério frisou a partir do primeiro capítulo do livro ali você tem de fato um autor marxista alemão e isso acho que faz parte de uma certa linhagem também do marxismo em diálogo com o keynesianismo e evidentemente saudoso dos anos dourados do capitalismo alemão do pós-guerra agora que eu queria frisar este livro tal qual a estrutura dele não existe nenhum outro idioma então é uma inovação aqui da OITEMPO a OITEMPO está trazendo algo inédito para o leitor e para o leitor brasileiro nós e no âmbito da coleção mundo do trabalho nós organizamos uma série de artigos do Klaus Dürer que corresponde a cada capítulo do livro e esses capítulos tal qual este formato de livro como eu repeti não existe nem em língua alemã e o interessante é que mostra uma evolução significativa do pensamento do Klaus Dürer do modelo do teorema da expropriação capitalista e também dos posicionamentos políticos do Klaus Dürer Klaus Dürer hoje diria para vocês um dos poucos intelectuais marxistas realmente engajado no debate e com relevância no debate público alemão é alguém que faz parte da comissão intelectual digamos assim do IG Metal que é o maior sindicato de metalúrgicos do mundo é alguém que faz parte do conselho do ataque é alguém que tem uma atuação muito grande no link que é o partido de esquerda alemã depois das milhares de traições da SPD e da social democracia alemã e nós vemos quer dizer nesse primeiro capítulo um autor com esse tipo de posicionamento e ao longo do capítulo a crítica do capitalismo do Klaus Dürer vai adquirindo radicalidade juntamente com uma leitura sobre aquilo que ele vai chamar de dupla crise ecológico econômica e essa dupla crise econômica e econômica de uma maneira bem breve que não dá para aprofundá-la ela implica na seguinte leitura a saída da grande recessão econômica instaurada em 2008 com a crise do subprime implicaria a necessidade de uma aceleração e crescimento da economia crescimento do PIB em última instância mas não é concreto e isso implicaria um recrudescimento da crise ecológica porque implicaria aumenta a extração de recursos e aumenta a expropriação dos recursos da natureza aumenta a expropriação da natureza pois bem isto leva ao capitalismo a uma sem saída é uma crise sistêmica que leva o capitalismo a uma sem saída e é um autor bastante alinhado com uma preocupação gramixiana inclusive o histórico do Klaus Dürer tem uma certa vínculo antiga KPD alemã o antigo partido comunista alemão tinha um vínculo muito estreito com o Pitti com o antigo partido comunista italiano tem um vínculo bastante estreito com o Gramsci de modo a pensar de que maneira que a expropriação que os expropriados agora podem adentrar em um espaço de luta de classe e ele sim oferecer uma saída a essa crise sistêmica do capitalismo mas ali no transcorrer uma crise uma saída que seja uma saída anticapitalista que seja uma saída socialista o segundo comentário de maneira muito breve e aqui realmente já estou sendo atentado aqui que eu preciso concluir é no que se refere ao vínculo com a Rosa Luxemburgo é um autor que reconhece os limites da teoria do subconsumo da Rosa Luxemburgo o problema em inescência é falta de demanda o Klaus Dürer vai reconhecer isso e o convite que eu faço a leitora e ao leitor é essa estratégia do Klaus Dürer de sociologizar a teoria da acumulação da Rosa Luxemburgo tenta transportar isso para o pensamento sociológico e ver de que maneira que a sociedade capitalista se expande permanentemente tomando espaços não capitalistas ou tomando não mercantilizados melhor dizendo ou pouco ou pouco mercantilizados e por fim toda a questão do capitalismo financeiro o Eleutero já falou e aqui não faz sentido eu retomar mas nós vamos ter ali sim um debate bastante profundo de que maneira significa a financiarização do mundo de um ponto de vista sociológico e de que maneira que essa financiarização do mundo não resta alternativa se não uma crítica anticapitalista e uma crítica ao processo de assetização do mundo como esse processo hoje primário de expropriação capitalista de todos os espaços deixo por aqui para aprofundar a leitura do livro que vão responder muitas dessas questões também obrigado eu acho que nós tivemos um debate excelente eu vou pedir desculpa para algumas questões que não pudemos responder por questão do tempo eu acho que tem um controle aí do tempo que nós temos é uma hora e meia se eu pudesse dar uma nota para a questão que foi dedicada a mim do Fernando é uma nota complexíssima mas eu responderia assim um em três notas um o trabalho é despejo de energia física e intelectual Marx o capital não é só energia física é física e intelectual o trabalho para Marx é muito mais do que exercício de manualidade é manualidade e intelectualidade dois Marx vai dizer no capítulo 14 que não importa se o trabalho é mais manual ou menos manual se a produção é mais material ou não material o que aliás ele retoma magistralmente no volume 2 do Capital tratando da indústria de transformação e da indústria de armazenamento ambas não criam nenhum produto material tá certo e três essa é a pista para o Fernando pensar é pena que eu tratei disso no cientista do trabalho no privilégio da servidão a informação se tornou uma mercadoria ela é parte constitutiva do trabalho social e combinado não é que o trabalho é só manualidade ou fisicidade e a mais-valia tal como eu leio Marx não é uma questão de cada trabalho individual é um conjunto complexo e combinado de tal modo que a informação ela não substitui o tempo de trabalho a informação é parte decisiva da criação de valor onde o trabalho continua sendo social e combinado porque este é um núcleo da teoria do valor a questão do companheiro dois companheiros ou do companheiro do MST daria um belo debate nós vamos deixar para um outro dia tá certo até porque nós prezamos também muito os nossos companheiros e companheiras do MST e teríamos que dar a eles um espaço de debate aqui mas eu quero agradecer muito ao Guilherme que permitiu que esse livro fosse apresentado especialmente para a minha edição que me deixa muito honrado o Guilherme e o seu autor Klaus Doher a quem eu peço que o Guilherme transmita o meu abraço espero certamente conhecê-lo pessoalmente tão logo seja possível ao meu caro Eleutério devo dizer que sou leitor e me inveja a cultura que o Eleutério vê de vez em quando tem o artigo dele lá na Terra Redonda falando do Lacan disse daqui eu falei como é que esse cara como é que esse cara consegue tempo para saber tão bem tanta coisa entende então eu expresso aqui minha admiração a Virgínia que também colaborou conosco ao Kim e a Lígia foi um prazer vida longa para a editora Boitempo vida longa para a nossa coleção Mundo do Trabalho e ajude a divulgar nossas publicações um grande abraço não sei se o Kim ou a Lígia quem vai terminar se vão terminar ou se podemos encerrar por aqui me orientem como é que nós podemos fazer pode encerrar então já recebi aqui a vantagem o mundo digital é ótimo ele resolve tudo menos só quando falta luz aí é o caos então eu termino agradeço a todos e todas meus amigos amigas um abraço e nas nossas lutas continuam esse ano é um ano crucial de um primeiro de uma preparação de uma luta mais longa e nós temos que estar preparados para esse embate grande abraço e aí Obrigado.